Então, a gente já tá no grupo, o horário da semana toda. É o que, Ricardo? 11 horas, isso é hora de almoço, eu tô um monte de comer aqui, ó. Ah, meu filho, então vai comendo aí, vai se virando aí, porque depois a gente vai, a gente vai, a gente vai fazendo as coisas. Só um minutinho, enquanto eu tô baixando aqui o negócio, pra gente continuar a nossa aula sobre a paleta de cores, sobre as cores, cores luz, cor luz preta, cor luz branca, e etc. Professor. Oi. Fale alto. Não é alto assim não, viu? Alto. Mas, meu amigo, doido pra levar zero. Ei, quem foi alto aí, hein? Você? Não sei nem quem sou eu, meu nome é José, né, né? Tá certo, José. Mas, Pia, amei. A pessoa vai dar liberdade, né? Seu Ícaro, não deixa acumular as coisas não, viu? Eu tô deixando não, o que tem pra copiar é só os textos, que eu não vou tentar fazer hoje. Ah, tá certo. Então, eu vou te mandar o vídeo, Vici, quer dizer, a foto do negócio que tu me pediu. Beleza, vai estar me ajudando muitos. Muitos? 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 É. Eu lembro do ano passado, desse ano. E você põe a folha por cima e pronto. Aí, você quer... Oi. Oi, Davi. Põe a folha por cima e desenha. Liga, Davi. Oi, Davi. Professor, pra fazer o que agora? Ah, gente, eu vou passar aqui a tela, que eu tava esperando o povo chegar. Já passou dois minutos, eu só vou entrar na sala pra eu passar a tela aqui. Certo? Só um minutinho. Tô já indo. Senão, eu vou ter que entrar. Oi, 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 oi. Professor, eu sei onde é a sua casa. É o quê, menino? É o quê? Do nada, eu menino, eu sei onde é a sua casa. Eu moro tão distante que tu nem sabe. Do nada, ele, eu sei onde é a sua casa. Ele, ele, ele acha que eu moro pertinho. Eu moro aqui na rua da padaria. Mas, olha, nunca não, isso... Eu moro na escola. Eu sei porque o senhor, o portão da sua casa é igualzinho a esse que eu vejo na rua. Quando eu passo aí, a gente pode... E é? Oi, você... Oi, você tá enganado, viu? Tá enganadíssimo. O senhor quer enganar a gente, pra não dizer onde é a sua casa. Não, eu moro muito distante. Eu não moro em Magabira, não, menino. Ele mora nos bancários. Quem disse isso? A Daísa. Não, não mora nos bancários, não. Eu moro no Rangel. Oi, eu dico de onde é a sua casa. Começaram a me dar a Daísa na história. Ô, professor, eu sabia que eu acho a Daísa tão fofinha. Sem brincadeira, você é tão fofinha. Ui, ui, ui. É só pra ganhar ponta, é, Maria? É, não, é, não. Ela é mesmo. Professor, eu acho que a reação do senhor mora no Rangel, perto da praça. Ah, meu filho, ele tá muito distante. Ele vai começar a chutar. Ele vai começar a adivinhar. Vamos lá, então. Olha, aula de artes, certo? Vamos aqui. Deixa eu ver como é que tá o andamento da gravação. Tá ok? Pra eu postar lá no Google, no YouTube. Olha, então, a gente estudou sobre cor luz branca, que é a somatória de todas as cores. Então, todas as cores, como tá aí o círculo, vai dar o branco. E a ausência completa da luz é o preto, né? A cor luz preta. Certo? Quais são as cores primárias? Aí vocês vão ver quais são as cores primárias. Vermelho, verde e azul. Então, aí essas são as cores primárias. Você põe aí, ponto, parágrafo. Cores primárias, dois pontos. Peraí, professor. Cores primárias, dois pontos. Peraí. Cores primárias, dois pontos. Eu pensava que eu ia relaxar. Que relaxar, né? Cores primárias, dois pontos. Quebrei o fone. E lasquei. Eita. E agora? Tá me ouvindo? Eu tô brincando. Porque, Brennan, é que ele é pra ajustar, ele ajusta ele todinho. Ah, tá certo. Começou, pronto. E o que mais? Cores primárias. Aí você vai botar vermelho, alaranjado. Tá aqui embaixo dessa figura aqui, ó. Aí, tá aí, ó. Vermelho, alaranjado. Eu já fiz, hein? Já, né? Aí, vermelho, alaranjado, verde e azul, violeta. Peraí que eu tô escrevendo. Pronto, eu tô esperando. Eita, calor do Paraná, ué. Faltou o aninho, professor, que o senhor não falou. Professor, como é? Cores primárias. Cores primárias. Vermelho, alaranjado, verde e azul, violeta. Professor, não tá quente pro senhor, não? Tá, não. Aqui tá muito tranquilo. É porque aqui é aberto. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá. Curiosidade, ó. Ó, aqui é um portão, ó. Aí, ali, assim, é aberto, ó. Tá vendo, ó? É aberto. Aí, eu não sofro calor aqui, não. É aberto, tem uma grade. Aí, aqui tem um portão. E aqui é o ambiente de estúdio. Oi. Tem esse calor do aquecimento? Cores primárias mesmo? Cores primárias aí embaixo dessa figura aí, das bolas. Você vai botar, tem lá, vermelho, alaranjado, verde e azul, violeta. Isso é pra gente botar rápido ou é pra quem ainda não fez isso? O quê? É o cachorro, chato. Esse cachorro terminou. Da onde esse cachorro? Sei lá. Daqui de casa, não é? Ah, é. Daqui da rua. Então, ponto. Ponto continuado. Ouça o paquivé. Já? Aí, você vai botar esse último parágrafo aí, perto da bolinha vermelha. Você vai botar assim, ó. Essa mistura é chamada de aditiva, pois ocorre uma soma das cores. O quê? Aí, perto da cor vermelha, na última linha, penúltima linha, tem essa mistura, é chamada de aditiva, pois ocorre uma soma das cores. Achei. É só pra escrever isso? É. É. Eu não achei, não, professor. Tem como botar o BGL, botar o BGL? Viu? Ah, procura aí. Manda. É o professor, professor? Ô, professor. Oi. É seu, é? Diga. É com o mesmo, é esse, o sistema, né, das misturas. O que é isso? É chamado de aditiva ao Davi. O que é isso? Oi. É com o mesmo, é com o negócio? É, eu não estou escutando, não, o... Davi. Davi. Davi Oi, professor Agora sim, agora eu estou escutando É para botar Esse sistema é? Esse sistema? Não É para botar qual? Você está vendo aí a bola vermelha A cor vermelha Está vendo a penúltima linha Perto da bola vermelha Não Está ou não? Não Manda ele ver o nome aditiva Que está bem grifado Está vendo o nome aditiva Em negrito Na última linha aí Perto do vermelho Espera aí Terminei Certo Professor, é para escrever Essa mistura é chamada de aditiva, é? É Pois ocorre uma soma das cores Achou, Davi? Aqui Não Pois procure aí Leia esse parágrafo aí Onde você botou aí? Cor, luz, primária Leia aí para mim, por favor É porque está atrapalhando aqui Eu não estou vendo Mas aí você vai na tela Vai na tela aí que está congelada Bota essa tela Bota ela fixa Espera aí Achei, professor Achei, achei Coloca aí Coloca aí Essa mistura é chamada de aditiva Pois ocorre uma soma das cores Oh, professor, o fone Ir aí, professor Só um minuto Que eu estava respondendo aqui A menina Olha aí Esté Esté Estela Ela já botará aí no bate-papo, menina Eu também Veja aí no bate-papo Aí quem já terminou Vai colocar Esse sistema de mistura das cores luz primárias É chamado de RGB E é muito importante para as tecnologias de captação E de transmissão de imagens De transmissão de luz eletrônica Até computador Vocês vão escrever aí até computador, viu? É para escrever isso até computador É, até computador aqui Esse parágrafo aí E tem não sei o que, não sei o que Televisão e o computador, é? É, como a televisão e o computador Vai escrever de esse sistema de mistura das cores Cores primárias Cores luz primárias É chamada de RGB Aí escreve tudo isso aí Até o nome Televisão e computador Estou tentando achar, peraí Certo Quem é esse que está aparecendo no vídeo aí? É Ícaro, professor Ah, é Ícaro Ele cortou o cabelo Ficou diferente Deixa eu ver Acho que ele cortou o cabelo Cortei o cabelo Estava grande Estou vendo Aí bota ponto e escreve Esse sistema está total, né? É, isso mesmo Pode repetir, professor? Que é para copiar, por favor? Você vai copiar aí Esse sistema de mistura das cores luz primárias Até televisão e computador São quatro linhas aí Uma, duas, três, quatro Quatro linhas Tá certo Vamos copiar Ok Ai, meu Deus Meu negócio não está mutando Aí consigo Certo Pronto Pronto, professor Tudo certo E agora é para fazer o quê? Você terminou onde? Nas cores Certo Aí agora você vai Aí tem a letrinha vermelha Aí você vai começar esse parágrafo Esse sistema de mistura das cores E vai até a quarta linha Onde tem televisão e computador Escrever Transmissão de imagem por mês É até a outra linha Achou? Achou Televisão e computador, né? Até aí Pronto Tudo certo É até só televisão e computador? É Ai Ai Ai, ai, ai 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 começa da onde Professor Termina a televisão e computador E começa de É Chamada de RGB 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 É Começa aí Obrigada Esse sistema de cores Leveu um choque agora Termina de mistura Das cores e tal Termina aí Profissão Perfeito A gente já tá quase finalizando Ei Marconildo Eu levei um choque agora Menino? Como assim? Eu fui botar o celular pra carregar Aí peguei na parte E bota aqui Aí na hora que eu fui botar Deu um choque na parte Você se orienta Pra não morrer agarrado aí Dando choque em você Por favor Pelo amor de Deus Não toca Não toque em celular Que esteja carregando não Senão você já sabe Mas você tá bem? Tá doendo minha mão, né? Tá formigando Você se organize Eu disse que não é pra tocar Não é pra tocar em celular Que esteja carregando Na hora que eu toquei não Foi na hora que eu fui botar Pra carregar Ah, Maria do céu Tu não toca nesse celular não, vice? Deixa ele aí quieto Tu foi mexer Por que? Tava mexendo nesse celular? Tava descarregando Aí eu fui botar pra carregar Mas você primeiro Bota a tomada O encaixe dele no celular Pra depois você botar na tomada Ah, pô, eu fiz o contrário Eu botei primeiro na tomada É, você fez o contrário Tá vendo? Ai, meu leio de sangue aqui, ó Professor, eu acabei Muito bom Deixa eu ver quanto tempo tá aqui Pra gente já vai terminar A aula Tá longe ainda Tá longe 11h50 acaba Eu tô contando, viu? A aula começou a hora Certo Eu dei cinco minutinhos Aí atrasou Aí começou de 11h Foi Deixa eu ver aqui que hora é a próxima aula É de 11h30 a próxima aula Terminei Ainda tem A próxima aula Educação física Que vocês vão copiar Vão fazer a atividade dela É maltrato? É nada A educação física é gravada, né, professor? É gravada Então não vai tocar nesse negócio Esse celular aí não, Vicícaro Eu ia tocar pra desligar a câmera Agora eu tô com medo Não, vai tocar não Se tocar, você já sabe, viu? Eu tava mais descalço Vixe Maria Você, cuidado, homem Tem jeito em casa? Tem? Só meu... Minha mãe saiu Aí, cuidado Cuidado Tem que ter cuidado E o Flamengo ganhou ontem, não foi? Foi Ganhou de 2x1 2x1? Eita, aí foi Foi Agora se perdeu Era pra ser 3x1 Só que anularam um gol O terceiro Foi mesmo? É O jogador Saiu do gol dele Até o gol Contrar Fez o gol E anularam o gol É Porque queria que Queria que o Flamengo Perdesse O cara saiu do gol dele Quando o goleiro tocou pra ele Ele começou a correr Zoom Chegou no outro gol Debrou o goleiro E fez o gol Aí anularam Aí passou o que na mente do cara? Eu fiz esse trabalho Tudinho Pra não fazer o gol Tem as coisas assim No futebol tem essas coisas Por favor Até as coisas assim Debrou o gol Até as coisas assim O doce dá errado, sabe? O doce dá pra ser cedilha. Certo. E a tá tá errado também. Isso aí é A, tá? É D diferente. A tá é A, H, T, A. Isso é parado. Professor, você vai fazer a aula até 50 minutos, é? É, eu vou fazer até 45. Eu também tenho outras coisas pra fazer aqui. Ainda bem, só vai descarregando. Beleza, Antônio. Tu já voltaste do médico, Antônio? Eu não tô nem falando de jogo. Não, tá bom as aulas. As aulas tá na medida certa, viu? Menino, como foi rápido o seu médico. É, porque a gente já chega a criar aula. Eu cansei. Não, não canso de aula, não. Mas daqui a pouco vai ter mais, viu? Veja que ainda tem atividade, tem muito mais coisa, viu? Ai, meu Deus. Me dê forças. Dá, né? Deus dá força, minha filha. Aí, ó. A coragem todinha que eu tava passando. Tudo que a gente escreveu, eu não pensava de aula. Tô, cuidado aí com choque, menina. É porque eu tô com fome. Ai, eu tô fraca. É, mas você vai comendo aí. Pega uma maçã, pega uma banana, tudinho. Eu já disse que eu vou fazer. Tá. Aí você vai comendo todinho, que eu não tô aí na sua casa pra ver, nem nada não. E outra, você tá na sua casa. Você pode comer. Você pode, só não pode faltar a aula. Aí você tira a câmera. Se você tiver de câmera, desliga a câmera. Come aí, toma água. Vai no banheiro. Mas se eu perguntar alguma coisa e você não responder, aí eu vou ficar. Ravena? Ravena? Ravena tá na aula? Tá na sua casa. Ei, professor, como é que eu vou comer se eu não posso nem tocar no celular? Você tira da tomada, meu menino. Você tira a primeira tomada. Oxi, eu me adiante. Antes de mexer no celular, você tem que tirar. Antes de mexer no celular, você vai ter que tirar da tomada. Dá uma maçã aí, João. Cuidado pra João não levar choque. Terminei, professor. Tá aí? Cuidado pra ele não levar choque, menino. Terminei, professor. Tá certo. Oi. Oi, João. Tudo bem? Cuidado pra não levar choque, viu? Não tá mexendo na tomada, não. Ah, não mexa, não. Tá certo. Isso mesmo. Quem mais com o Nildo? Diga, boy. É normal? Eu me machuquei ontem, tá sangrando desde ontem. É que você não botou, não botou. Tem que botar aqueles negócios, metiolate, aqueles negócios todinho pra limpar. Você não pode ficar assim, não. Ela pôde por assim desde ontem. Mas, quando eu me machuquei, a única coisa que eu fazia era lavar meus joelhos. Aí tem que... Mas tem que botar metiolate, tem que botar pomada. Não tem nadinha disso aí, cara. Tem que botar pomada, tem que botar... Tem que fazer higienização. Eu passei um remédio, diminuiu a dor. Professor! Vou passar, viu? Vou passar, querido. Oi! Quando essa aula vai ser tudo gravado, né? É, tá lá no horário, Davi. Eu sei, é porque lá no horário não tem que ser gravado, é online. Tem, sim. Só tem as cores. A azul, a azul é gravada e a amarela é online. É, professor? É. A azul é gravada e a amarela é online. É. Eu não sabia disso. Vou até anotar aqui, sabe? A azul é gravada e a amarela é online. É, tu como é, disse, boto? Ai, tem... A azul é gravada e a amarela é online. Tá lá embaixo, na legenda. É, você vai olhar. Veja aí a legenda que a legenda tá dizendo. Ih, cara, eu já terminasse de copiar, eu preciso passar. Deixa eu tirar o botão? Não, não. Vai, termine logo isso aí, por favor. Termine logo isso aí. Vai pegar no celular pra levar choque? Não. Só até computador, né, professor, que o senhor passou já? Ou o senhor passou umas coisas já? Não, eu tô só aqui. Vai até computador. Televisão e computador. Aí agora a gente vai... A gente vai seguindo. É que eu tô esperando o Ícaro terminar, que ele levou um choque aí. Aí eu tô esperando ele se... Copiar. A gente tá usando o computador no carregador, assim. O computador com carregador? Aham. Como assim, menina? A gente usa o computador no carregador. Como assim? Não entendi foi nada. Quando o computador precisa pra carregar, a gente bota o computador pra carregar e continua usando ele. Ih, computador com carregador. É, é, é. Computador carrega, professor. Você sabe, é, não? É, Rian. Pra escrever até aí. Até televisão e computador. Não, nunca vi esses computadores que a pessoa pega e tem esses agora, novo, é? É, eu tô carregando também, Marconi. Não, o meu carregador só liga, se ele tiver um estabilizador. Professor? Professor? Diga, Davi. É, esse computador é do iPhone. Ah, é? Ah, então não é computador. É aquele, o MacBook, né? É. É o MacBook. MacBook é diferente, não é computador. Ele é tipo um notebook. É, é. Vamos. Êcaro, já terminasse. Êcaro, você já terminou. Pronto, vou passar pra próxima página. Aí, agora, vocês vão copiar isso aqui tudinho, viu? Cores, pigmento. Aí, vocês vão copiar todo esse parágrafo até azul. Esse texto é azul, né? Até azul. Até o nome azul aqui, ó. Depois, vão pegar e copiar até mistura. Vocês copiam até azul. Aí, não é preciso copiar essa última frase aqui, não. Aí, você vai e copia logo essa outra aqui. Pode começar. É a última atividade de hoje, é nessa página. Também. Também o quê? Por isso que eu não... Hã? É? Oi? 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 O professor está fora. Oi. Diga. Está para fazer? Esqueceu? O que é que houve? Hein? Ih, cara, eu quero cuidar para não levar choque. Você não fica mexendo ali nesse celular, viu? Não? Podemos? Não. Ah, não, isso aqui não. Isso aí vai demorar mais. Hein? Oi? Isso aí? É, é para copiar isso aí. É da onde até a onde? Até a onde? É de... É o título de entre até azul. Aí depois o outro parágrafo. Até azul? É. É, eu vou ver se dá aqui, mas... 20%. Tá. Tá. Mais uma vez! Hoje eu vou me tornar o homem choque. Levou choque de novo? De novo. Eu já disse. Você está teimando? Você não quer seguir o conselho? Na hora que eu fui tirar, amor, aqui na minha casa tem uma... Não, tira. Eu disse a você que tem que tirar a primeira tomada. Primeiro você... Você tira a tomada e pronto. Aí depois que você pega no celular. Você cuidado, pelo amor de Deus aí, que você está sozinho em casa com seu avô, para você não ficar... Para você não pegar e não ficar aí levando choque, viu? Você se organiza. E aí, Karu? Oi. Certo. Você cuidado, homem, para não estar levando choque. Morrinha, não? Marconida, se é para copiar o segundo parágrafo também, a gente não está achando do primeiro parágrafo que é para copiar. O primeiro parágrafo, eu já expliquei, começa entre as cores pigmento e vai até o nome azul e negrito lá embaixo. Tá. Tá doido, vai até... Não estou entendendo. Me explique. Explicar o quê? Não estou entendendo. Até escreveu, até azul. O primeiro parágrafo começa onde, Icaro? Vai em cima. Sim. Ah, vai em cima até o segundo. Agora entendi. Sim. Eu pensava que o senhor estava dizendo que era para escrever até azul. E não tem o nome aí azul, não, Icaro? Sim. Então, pronto. Professor, terminei o primeiro parágrafo aí, o segundo é como? O segundo começa em quando, até mistura. É o outro parágrafo aí, todinho. Ah, tá certo. Obrigada. Não entendi. Estou já terminando o primeiro parágrafo. Está calor. O professor Mopiriquiton fugiu de casa. O professor Mopiriquiton fugiu de casa. E, EVE. O professor Mopiriquiton fugiu de casa. Ivone Acho que ela foi comer É, eu acho Ô Marconildo Oi Não tem aquele meu passarinho Ele ficava fazendo zoada Toda vez que eu tava na aula Sim, o periquito, sei lá A calopsita, alguma coisa assim Periquito, acho que era periquito, não era? É Ele abriu a gaiolinha dele e fugiu Menino do céu Foi mesmo um bichinho Hoje? Sozinho, não, faz um tempinho Ah, o bichinho É que ele tava querendo voar Que pena Porque aí alguém Ele passar O outro passarinho pode matar O cachorro, sei lá Ah, que pena Ele tava conversando contigo Tu não falava com ele? Ele foi atrás de você Ah, eu bem queria Se ele viesse pra cá Ele ia morar aqui Aí toda aula que eu tinha Que eu tivesse Que eu tivesse Ele tava aqui Cantando Era meu mundo de conversa Que o bichinho ficava conversando Mas ele só conversava Quando eu falava contigo Não era aí, caro No tempo da videoprova Era eu fazendo E ele fazendo Zoada Quando eu parava Ele parava É que ele achava Que tu tava Conversando com ele Quando a gente tava conversando Aqui Ele começava Quem terminou Vai escrever Esse aí de lado O tom é a qualidade De uma mesma cor Nas suas diversas variações Pra gente terminar Certo? É Pra escrever o segundo parágrafo também E aí do lado Tem o nome O tom O tom é a qualidade De uma mesma cor Nas suas diversas variações É possível Montar uma escala De tons De azul Que vai do azul mais claro Ao azul mais escuro Que é chamada De paleta de cores Que a gente vai ver Na próxima aula Olha Existe o RGB Certo? Tenho quatro minutos Pra gente encerrar Existe o sistema RGB Que é usado Nas cores Nas câmeras Filmagem Foto Essas coisas Usado pra computador também Certo? E existe também Esse sistema Chamado CMY Que é das tintas Das impressoras Que é o amarelo Azul Cian E magenta Certo? Além do mais Tem o sistema RYB Do inglês Red, yellow e blue Que é vermelho Amarelo e azul Com as cores Vermelho, amarelo e azul Certo? As cores Pigmento secundárias Como é possível Observar Nesses esquemas Aqui Elas são A combinação De três cores primárias Que dão origem A diferentes tons De cores De acordo com As proporções Utilizadas Na mistura Então Como eu já disse É a qualidade De uma mesma cor Nas suas diversas Variações Partindo do mais Do mais claro Ao mais escuro Certo? Eu vou hoje Então Olhar o Google Sala de aula Vou passar Todas as Quem não Estiver fazendo As atividades Eu vou Falar lá No grupo Vocês ficam Observando Quem não Entrou ainda Vai ter que Entrar Nas salas Eu já postei Lá Os códigos Repostei pela Terceira vez Os códigos Do Google Sala de aula Se você tiver E-mail De Free Fire Outras coisas Assim Não entre Crie um e-mail Para você Ou use o e-mail Do seu pai Ou da sua mãe Aí Vocês Façam as atividades Do Google Sala de aula Vai ter mais atividades Também Durante a semana Certo? Vocês têm Até semana que vem Para postar Aquela foto Das cores primárias Que eu falei Da agora Quem puder Pintar Você faz O circulozinho Pintando Certo? Aí Você vê Olha Só tem até Sexta-feira Para mudar A sua conta Viu? Depois de sexta-feira Vai ser Cancelada A sua conta Do Google Sala de aula Já Coloquei lá No sistema E por fim A gente está Ainda aí Fazendo Só um minutinho Está fazendo Essa revisão Até sexta-feira E depois de sexta-feira Aqui eu tenho Outra definição E falo para vocês Pronto Pode falar É cores Estou no segundo Estou no segundo Já É cores Até onde? Cores Até mistura E depois Do lado Tom Yasmin falou Foi Perguntou Oi Eu vou ver Eu vou ver Se eu consigo Fazer a segunda Aula Mas Só tem 11% Não Já acabou Acabou Agora Vai acabar Agora Certo Aí Eloá Não esquece De fazer As atividades Certo Vocês Estudinho Vebra Antôniel Certo Menino do sexto ano Fazendo as atividades Se não Fica muita coisa Acumulada E vocês Ficam Sobrecarregados Aí Sobrecarregados Não vão aprender Nada Então façam Tenha Um horário Para vocês Horário Para estudar Horário Para brincar Certo Horário Para ver televisão Ver séries E Ver Instagram E tudo mais Mas tem o horário Para estudar Viu Tem o horário Para dormir Também Aí você Pega E vai fazer O seu horário Agora De manhã Todo dia A partir de sete horas De manhã Tem aula Aula gravada E aula Ao vivo E as aulas Ao vivo É obrigatório Estar presente Só se tiver Uma ou outra Vez Um problema De internet Aí que a gente Justifica Mas tem que estar Todos os dias Na aula Ao vivo Certo Não esquece Colocar seu nome No vídeo Que você vai ver No youtube Se você não Colocou No primeiro vídeo De hoje Vai lá E coloca de novo Viu Porque eu vi Muita gente Colocou nome não Hoje não Certo Na aula de História Não foi de história Hoje Sei lá Foi aula de história Hoje Aí teve muita gente Que viu o vídeo Mas não colocou o nome Aí tem que colocar o nome E sua série Vai cair Vai cair A conexão Tchau professor